No episódio de hoje, a gente começa com esse Senhor Fogo para a gente fazer um Senhor Churrasco, vem comigo Bom, deixa eu começar me apresentando, eu sou Drica Avelar, sou chefe e criadora de conteúdo para cá, para o YouTube e para um outro canal que eu tenha no Instagram Hoje nós estamos aqui em Ubatuba, num camping delicioso Aqui se chama Esquina Camping, vou mostrar esse camping para vocês Então ali é o portão, a entrada, aqui atrás está a praia, eu já mostro Aqui tem um trailer para alugar, que cabem até 5 pessoas E sinceramente eu achei um valor super acessível, que ele cobra R$ 55,00 por pessoa para ficar nesse trailer Bom, esse é o valor de agosto de 2022, quando eu estou fazendo esse vídeo Não sei quando você está assistindo ele, depois não me cobra pelo valor Aqui tem mais uma outra Kombi acampando E com esse clima delicioso, foi que eu passei meu aniversário E a gente fez churrasco vegano E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo Peguei vários vegetais que tinham Então, basicamente, qual é o segredo quando você quer fazer um churrasco vegano? Qual é o segredo? O que você tem que fazer? Preparar molhos Porque os vegetais, eles têm, cada um tem o seu sabor Mas nós, vegetarianos, apreciamos muito o sabor dos vegetais E as outras pessoas, às vezes, não estão tão acostumadas Sentem a necessidade de ter algo diferente Que vá fazer a vez daquela carne e tal Então, qual é a minha sugestão toda vez que eu faço churrasco vegetariano? Vegano, no caso, né? Mas tem gente que faz o vegetariano também, está tudo certo É fazer muitos molhinhos Então, eu faço molho pesto Nesse aqui, eu acabei não fazendo molho pesto Mas eu fiz maionese E daí, dessa maionese, é maionese, gente Aquela que já tem aqui no canal Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo Todas as receitas que eu vou citando aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma maionese Eu fiz... a gente fez vinagrete A gente fez capirinha E aí, eu peguei e todos os legumes, assim Preparei os legumes pra colocar na grelha, sabe? Pega os legumes, corta Tempera com bastante azeite, sal Deixa bem gostoso E aí, coloca na grelha A hora que a grelha tá bem, bem quente E aí, o que mais que eu fiz? Eu fiz aquele... da maionese Eu bati com alho e salsinha e cebolinha E com um pouquinho de sal E fiz com pasta de alho pra fazer o pão de alho Cortei o pão Enfiei a pasta lá dentro E pus na churrasqueira E ficou maravilhoso Eu ganhei um monte de coisas Quando eu tava em Gonçalves, né? Minas Gerais Eu ganhei da Senhora das Especiarias Um monte de geleias, um monte de coisas super interessantes Então, o esquema de fazer um churrasco vegetariano é esse É você combinar com geleias Combinar com outros molhos Combinar com outras coisas Pra trazer uma... Hum, que legal, que interessante, né? Então, nesse churrasco, o que que eu fiz? Eu comecei pelo pão de alho, né? Que aí eu lambuzei bastante uns pães Por dentro, por fora Com bastante alho Aquela pasta de alho bem maravilhosa E coloquei na churrasqueira Com mais o que? Coloquei batata doce Abóbora cabotiá E coloquei mandioquinha A mandioquinha Eu coloquei ela cortada na metade, assim, só E todas elas temperadas Com... Todo mundo temperado com azeite e sal Bastante azeite e sal Coloca E aí, o que mais que eu fiz? Eu também encontrei aqui palmito bucunha Hum, fiz a mesma coisa Cortei ele na metade Coloquei azeite e sal Coloquei na churrasqueira Fiz também uma couve-flor Aqui eu achei uma couve-flor roxa Gente, maravilhosa Aí eu peguei, cortei ela em lasconas, assim Lambuzei com um molho barbecue De cerveja defumada Que eu tinha trazido lá da senhora das especiarias Lambuzei bastante E coloquei na churrasqueira Gente, vocês não têm uma noção Do sabor que ficou essa couve-flor, assim Chocante Fiquei impressionada A abóbora acabou de chá Ficou mais ou menos aquele mesmo sabor De quando a gente faz no forno E ficou, assim, muito, muito incrível Sabe? A gente fez tudo Pra acompanhar Molhinhos Maionese Vinagrete Daria até pra ter feito Um molho pesto Mas eu achei que era muita coisa Geleias O molho barbecue Que super acompanhou Todos os vegetais Quando saiam da churrasqueira E a ideia é arriscar Pega o que você tiver de vegetais E coloca na churrasqueira E vê o que que dá Daí, gente Super legal Eu tenho duas novidades Pra contar pra vocês A primeira delas é a nossa pia Que não tava funcionando E agora tá E esse aqui Que é um filtro Que agora a gente tem Então é uma jarra filtradora Eu coloco qualquer água aqui dentro Ela passa pelo filtro E filtra essa água E aí eu garanto uma água Sempre de qualidade Pra eu tomar Então A verdade Verdadeira É que eu sempre tive Essa pia Só que acontece Que eu usava Isso aqui Eu comprei um negocinho Desse aqui Que é uma bombinha Aqui tem um canudinho Que já nem mais tá aqui E é isso aqui Sugava a água Pra cima Mas gente Funcionou dez dias Depois nunca mais funcionou Entendeu? Queimou o negócio De um jeito Eu já tive dois desse E eles sempre queimavam Até que eu cheguei aqui no campo E aí A gente foi fazer o churrasco aqui E aí a galera falou assim Ah, deixa eu pegar Vou pegar um saco de água Pra a gente colocar na pia E aí eu comecei a lavar No saco de água E comecei a ver Que tava jogando as coisas Tudo no chão A água tava indo no chão Eu falei Não, mas eu tenho uma pia Exatamente pra isso Fui e peguei minha pia Se liga no estilo Da pia da garota Tem dois cavaletes E aí depois tem esse armário aqui E aí aqui Vocês viram Eu tava enchendo nosso filtro, né? Olha Já filtrou Vocês tem noção É muito rápido É muito bom isso aqui Maravilhoso E aí então aqui Isso aqui é um galão De vinte litros de água Que também é solar Ou seja Eu posso colocar ele pra esquentar Né? Ele vai esquentar E aí eu lavo a louça aqui Uso meu sabãozinho E aí daqui Essa louça que sai aqui Ela vem pra esse galão E aí esse galão Eu jogo fora Por exemplo Aqui nesse camping Tem um lugar Aqui, ó Tem um caninho de descarte Mas que nada impede Que seja Que eu possa descartar Na natureza Já que eu uso Um sabão super natural E tal Bom, gente É isso Eu queria falar um pouquinho Pra vocês Isso sobre churrasco vegano Façam Se arrisquem Ai, Drica Qual legume fica bom? Não sei Experimenta Eu fiz, por exemplo Um alho poró Que não deu bom Não Falei, ah Não tem graça nenhuma Esse alho poró Na churrasqueira Então Se arrisca Tenta, né? Vai Coloca Sente Experimenta Corta de um jeito Corta de outro Passa um molho Faz meio aquilo Secando Minha canga do outro lado Passa um molho Passa outra coisa Né? Que vai ficar bom E aí então Se arrisca Mas o segredo Pra você fazer É isso que eu tô te falando mesmo Faça molhos E faz um pão de alho Porque assim Pão de alho Ele arranca suspiros De qualquer lugar E aí você já vai quebrar a metade Ai, vegano Ai, que legal Maionese Essencial Fazer maionese Né? No churrasco E tudo E é isso, gente Então É nesse clima maravilhoso De fim de churrasco Que eu encerro esse vídeo Aqui no camping hoje É Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Detalhes sobre o Skinner Camping Pra vocês Os contatos Detalhes mais assim E Instagram deles E tudo E é isso Muito, muito obrigada Foi um prazer Estar aqui com vocês Beijo E até a próxima Tchau Tchau